Ela tinha um sonho, como muitas outras meninas, de ser professora e conseguiu realizar. Estudou dança, foi bailarina, mas a sua paixão era de ensinar. No quadro Mestres, a trajetória da artista Fernanda Bevilac. Sou pedagoga, mas a minha história com a dança e a educação, a arte e a educação, começou quando eu tinha quatro anos de idade, em Belo Horizonte. Então, desde os quatro anos, eu aprendo dança. E eu tenho 55 anos e nunca mais deixei de um minuto da minha vida sequer fazer dança, aprender dança. E é interessante porque o meu sonho, desde pequena, não era ser bailarina. Eu fui bailarina, sou bailarina, sou performer, mas não era esse o meu sonho exato. Eu tinha um sonho muito claro, assim, desde pequena, que era dar aula. Então, eu fiquei em Belo Horizonte 20 anos, fazendo dança. E, em nenhum momento, os meus pais me disseram para eu fazer uma outra coisa. Inclusive, quando eu tive a idade para prestar vestibular, eu prestei vestibular para letras. Eu fui fazer letras, mas por causa da literatura. E eu comecei a me questionar se realmente era isso que eu ia fazer. E aí, eu resolvi não fazer letras, não continuar, que eu ficaria mais um tempinho. E resolvi fazer uma graduação em pedagogia. Porque a educação é o meu foco. E eu fiz balé clássico, fiz sapateado, fiz jazz, fiz dança contemporânea. E, mais tarde, aqui em Uberlândia já, porque eu vim para Uberlândia com 20 anos, eu nasci aqui, fui para Belo Horizonte com menos de um ano de idade e fiquei lá até os 20. E, quando eu vim para cá, aos 20 anos, eu continuei, evidentemente, né? E meu desejo já era entrar em algumas escolas, uma escola e dar aula. Fui muito bem acolhida aqui e comecei a dar aula, então. Aí, eu criei o Ike Dança. Então, eu fiz uma primeira formação. em educação somática, que se chama método GDS, que é um método de cadeias musculares e biomecânica do movimento. A escola, o Ike Dança, assim, virou uma outra escola. A partir desse momento, em que eu trouxe isso, que é o estudo do corpo vivo, a estrutura óssea, articular, muscular. Ou seja, porque eu comecei a perceber o seguinte, é como dançar sem se conhecer, sem conhecer o seu corpo. Então, para mim, não bastava só ensinar o passo. Mas isso, que é o caminho para chegar no passo, é muito importante. Nada disso aconteceria se eu não tivesse pessoas aqui dentro do Ike Dança, desde o início, professores que me fizeram acreditar que vale a pena. alunos, estudantes de dança, bailarinos da nossa companhia, que todos os dias da minha vida me fazem acreditar que vale a pena ser educadora. Eu gosto disso, eu amo isso e eu quero ter a oportunidade na minha vida de passar a minha vida fazendo isso, trabalhando com isso. Acho que eu já passei, mas eu quero continuar passando. Para mim, isso é o trabalho que eu fui construindo ao longo da minha vida e que eu acredito que seja esse trabalho do educador, do mestre. E eu vou dizer o mestre, mas não é esse mestre que é o melhor, que é o maior, mas é esse que... o mestre, no sentido mais bonito, no sentido mais profundo dessa palavra mestre. Então eu acredito muito nisso e é esse caminho que eu trilhei para a minha vida e acredito que está bem legal, eu fico bem feliz de poder estar aí propondo isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL